O Rock Laser volta na próxima segunda, às dez da noite. Rock Laser, produção Willem Sibeiro, apresentação Robson França, apoio Paulo Klein. Estaremos de volta segunda-feira que vem a partir das dez da noite. Até lá gente, um grande abraço. Rock Laser, produção Willem Sibeiro Rock Laser, produção Willem Sibeiro